Música Primeiro você me amou Beleza você viu em mim E disse que eu tenho valor E que eu lhe faço sorrir Você viu coragem Quando eu tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Achou sincero A dor Que existe em mim No escuro do meu coração Você uma luz fez brilhar Cantou sobre mim uma canção Verdades que não vão mudar Você viu coragem Quando eu tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Quem era fraco Achou sincero O amor Que existe em mim Você viu coragem Você viu coragem Quando eu tive medo Encontrou em mim Encontrou verdade em mim Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Quem era fraco Quem era fraco Achou sincero O amor Que existe em mim Quem era fraco A fraco A fraco A fraco A fraco A fraco A fraco Obrigado.